Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre 5 sistemas de RPG que eu ainda não joguei e eu quero jogar. Vamos lá. Em quinto, nós iremos falar sobre o nosso querido Kids on Bikes. Kids on Bikes é um sistema que se baseia naquele cenário de crianças contra o paranormal, como Strange Things, Xixia Coisa, Scooby-Doo. Esses cenários, assim, que você vai ter pessoas que não tem experiência nenhuma, são crianças, lutando contra algo completamente fora do patamar delas. E bem, se você quiser uma campanha sobre usando esse sistema, eu vou recomendar a Cápsula do Tempo. Eu não assisti inteira, mas ninguém nunca falou mal desse RPG, então eu vou recomendar cegamente sim. Mas o mais interessante desse sistema é a mecânica de rolagens, que em vez de você dar pontos em cada atributo, você vai colocar um dado em cada atributo, que vai ser o dado que você irá rolar para os testes daquele atributo, indo do D4 até o D12. Então, D4, D6, D8, D10, D12. Se eu não me engano, é isso. E se você rolar o máximo no dado, você pode rolar o dado de novo e quantas vezes você tirar o máximo. Então, tipo, ah, eu tirei o máximo, rodei de novo, tirei o máximo, então você vai e roda mais um. E continua assim até você parar de tirar o máximo, que é o que eles chamam de estourar, tá? O próximo que eu quero falar sobre é um sistema brasileiro, é o nosso querido Tormenta, que eu acabei lendo uma parte do livro de regras e tal, eu tenho que ler mais, eu tenho que pegar realmente como é que joga, mas o cenário é interessante, é um RPG brasileiro, um RPG medieval, e eu gosto muito do cenário de fantasia, é um cenário que, querendo ou não, vou ter um carinho a mais, porque eu comecei jogando RPG pelo cenário de fantasia, com D&D e tal, então, é um cenário que eu quero jogar, mas me falta mesa, porque eu quero jogar, não quero mestrar por enquanto, eu quero jogar Tormenta, não mestrar. Eu tenho, pelo menos já, três personagens diferentes, que eu fiz os conceitos baseados nas raças, nas espécies e classes que tem em Tormenta. Então, na moral, me chama aí para uma mesa de Tormenta, que eu tenho já a personagem aqui, só tenho que fazer a ficha, mas aí fica tudo certinho, faço a ficha perfeita para vocês. O terceiro que eu vou falar sobre é Vampiro à Máscara, que eu não cheguei a jogar, eu sei mais ou menos que tem umas mecânicas com D10, e que tem uns dados de fome, que você tem que tirar uma quantidade certa, de 10 nos dados que você roda para passar nos testes, e que você tem que esconder a sua monstruosidade, você joga como um vampiro, afinal. Mas o cenário parece muito interessante, e tem uma campanha que o GG fez, não foi o GG que mestrou, mas foi no canal do GG, ele fez há muito tempo, eu não vou lembrar o nome, mas se eu achar, eu vou colocar aqui no izinho. Vamos para os dois últimos, mas antes disso, quero agradecer vocês, porque a gente chegou em 400 inscritos nesse canal, e há mil visualizações em outubro, mas ainda assim, mais de 70% de vocês não são inscritos no meu canal. É, eu estou vendo, eu fico acompanhando as estatísticas ali do YouTube. Você acha que não acompanha? Eu vejo, eu vejo que vocês estão aí não se inscrevendo. Se inscreve aí, cara. Você assistiu até aqui, vai assistir até o final, porque a sua cabeça vai falar assim, ah, não, eu quero ver até o final. Então, bora lá. Antes do último, o penúltimo. Esse é um RPG brasileiro, e que, pelo menos, eu não achei edição ainda publicada. Tem um playtest, mas não tem edição publicada, ok? Que é o Solaria, que o que me cativou nesse sistema, eu não olhei as mecânicas ainda, mas me cativou muito o cenário, que é um cenário de Solar Punk. Eu acho que é esse o nome que dão. Se não for, é outro nome, mas o negócio é, que em vez de ser igual ao Cyberpunk, em que é uma distopia, em que as pessoas, em que o mundo foi pra merda, a poluição tá uma bosta, não existe mais água, foda-se. É um cenário mais otimista, em que a tecnologia foi utilizada a favor da natureza, pra conservar a natureza. E nós, seres humanos, vivemos pacificamente com a natureza. O que é um cenário que eu acho muito legal, eu gosto muito dessa ideia, de contraste com o Cyberpunk. Então, é por isso que me cativou, e tá aqui nessa lista. Eu ainda quero jogar, mas me falta mesa, me falta tempo também. E, por último, número um, nosso querido, já fiz vídeo sobre, tá em financiamento coletivo, nosso querido Brutal. Brutal, que é um sistema baseado em terror e slasher, se você quiser saber mais, tem um vídeo inteiro só sobre Brutal, vou pôr aqui no izinho também, se eu lembrar. E, bem, é um sistema que foi idealizado pelo Biff, do The 20 Minutinhos, que, no caso, ele também é o idealizador do The 20 Minutinhos. Mas é um sistema que tá, parece muito divertido, parece muito legal, mas eu preciso do livro, eu quero conseguir jogar, não tem como eu jogar se eu não souber a regra. Eu posso dizer assim, ah, vou anunciar aqui, olha aqui, essa temporada aqui, essa one shot de Brutal, e não ter como jogar Brutal, porque eu não tenho as regras, eu não tenho acesso ao playtest, porque eu não apanhei há tempo antes pra ter acesso ao playtest. Mas, bem, quando sair, eu vou ter acesso, tá? Então, vai lá apanhar pra sair mais rápido, ok? É isso aí, obrigado por assistir esse vídeo, até uma próxima, e tchau! They're gonna clean up your looks with all the lies in the books and you'll make a citizen out of you because they sleep with a gun and keep an eye on your side so they can watch all the things you do. e tchau! E tchau!